que nos deixa bastante preocupados. Ela pode também ter doença aterosclerótica, expressa por aneurisma, ou doença vascular periférica, como claudicação ou alguma isquemia periférica crítica. Então, a patogênese de todas as lesões ateroscleróticas é semelhante em todos os vasos. Muitas vezes elas coexistem, então você tem lesão na carótida, tem lesão arterial de membros inferiores. Se você for pesquisar, não raramente ele tem uma doença coronária. O desenvolvimento é silencioso, então até aparecer o sintoma demora muitos anos. Então, aquela doença que começa na infância, ela vai aparecer com 50, 60 anos, mas ela começou muitas vezes na infância e adolescência. Então, é muito importante a gente se preocupar também nessa faixa etária, principalmente agora, que eles estão muito mais obesos, muito mais sedentários, antigamente ainda se fazia esporte na rua, hoje em dia a gente não tem mais essa oportunidade, nem a tranquilidade de deixar os filhos na rua. É importante também que, pelo fato de ela ser assintomática, muitas vezes elas podem se manifestar com outros sintomas, dando uma dica. Então, por exemplo, o indivíduo tem uma coronariopatia assintomática, mas ele pode ter uma disfunção erétil, que pode sugerir já uma aterosclerose ou uma claudicação intermitente. Então, essas situações é muito importante sempre se investigar. Então, aqui vocês observam uma lesão aterosclerótica típica, já complicada, onde vocês observam um conteúdo lipídico no interior da placa. Então, vocês observam aqui o conteúdo lipídico, uma placa fibrosa e provavelmente uma rotura que levou à formação de um trombo. Então, isso levou a um quadro isquêmico agudo nesse paciente. Então, por exemplo, você tem aqui uma artéria coronária, com trombo, e aqui uma região que teve uma necrose, então é uma região necrótica do coração. E isso, sem dúvida nenhuma, é uma lesão que dura anos, é uma evolução lenta e que a gente pode muitas vezes prevenir. O Passarelli já comentou, a doença aterosclerótica é uma doença multifatorial. Então, nós temos já mais de 200 fatores de risco descritos como de certa importância no desenvolvimento da doença coronária. E o que eu vou dizer aos senhores hoje, o que nós vamos discutir, é o papel da dislipidemia. Então, o colesterol, sem dúvida nenhuma, os estudos epidemiológicos mostram de forma muito clara que quanto maior o colesterol de uma população, maior vai ser o risco de doença cardiovascular. Então, é uma relação direta e exponencial, ou seja, é uma relação muito forte isso. E é uma situação que nós podemos intervir. Além disso, alguns estudos, por exemplo, o estudo dos sete países, que avaliou o nível de colesterol de várias populações diferentes, dependendo do tipo de ingestão alimentar, mostrou que quanto maior a ingestão de gordura, quanto maior o nível de colesterol em consequência dessa ingestão de gordura, também maior vai ser a mortalidade por doença coronária. Então, por exemplo, os países do norte da Europa e dos Estados Unidos, eles têm uma alta ingestão de gordura. As médias de colesterol dessa população são muito altas. Então, o risco de desenvolverem uma doença aterosclerótica é muito grande. Em contrapartida, pacientes do Japão, da Sibéria, ou mesmo aqueles indivíduos da Europa que têm uma dieta mais do Mediterrâneo, eles têm uma ingesta menor de gordura saturada, menor de gordura trans, mais ricas em ácidos monoinsaturados, eles têm níveis de colesterol menor e, com isso, têm menor incidência de doença aterosclerótica. Então, o hábito alimentar tem uma importância muito grande. Então, por exemplo, isso aqui é um estudo clássico chamado Nyon-san. Então, eles avaliaram japoneses que viviam no Japão e japoneses que foram para o Havaí e para a Califórnia. Então, isso mostrou que houve uma mudança alimentar. Então, a gordura da dieta nos países dos japoneses do Japão era baixa, 15%, subiu para 33% no Havaí e, aqui na Califórnia, os japoneses já aderiram totalmente o hábito alimentar lá dos Estados Unidos. Então, vocês observam que houve um aumento do colesterol cérico de 181 para 218 e 228. E, aqui, a mortalidade por doença arterial coronária, 1,3, 2,2 e 3,7. Então, houve um aumento significativo na dependência do tipo de alimentação, aumento de gordura e isso levou a um aumento do colesterol. Então, a teoria lipídica, o aumento do colesterol é importante no desenvolvimento da doença aterosclerótica. Outro estudo que eu acho que é muito interessante, é isso aqui, eu já mostrei, que é o Mr. Fit. À medida que aumenta o colesterol, aumenta o evento. Mas vocês observam aqui o estudo de Xangai, que é uma população que tem baixos níveis de colesterol, pelo menos do que a população no Ocidente tem. Vocês observam que, mesmo com níveis baixos de colesterol, aqueles que têm níveis baixos, mas mais elevados, têm um risco cardiovascular aumentado. Então, isso aqui é um contínuo. Ou seja, quanto mais baixo for o nível de colesterol de uma população, melhor vai ser a evolução, menor o risco de coronariopatia e maior vai ser a chance de ele viver mais tempo e melhor. Então, quais são as evidências do papel do colesterol na gênese da doença arterial coronária? A gente sabe que portadores de doença arterial coronária apresentam níveis mais elevados de colesterol. Então, isso é um dado que a gente vê muito claramente. Estudos experimentais em animais. Se você alimenta um animal com dieta rica em gordura, eles desenvolvem a aterosclerose. E são animais que não têm doença aterosclerótica habitualmente. Os estudos epidemiológicos, aqueles estudos que eu mostrei, Framingham, o estudo do Mr. Fit, o estudo dos sete países, todos mostram de forma muito clara o colesterol importante no desenvolvimento da doença aterosclerótica. Estudos clínicos. Então, por exemplo, diz lipidemia familiar. Nós temos crianças lá no instituto com oito anos de idade, com colesterol de 800, que já tem xantoma, já tem cálcio nas artérias coronárias, ele já tem espessamento carotídeo com oito anos de idade. E existem crianças também com sete, oito anos com higiene que já são revascularizadas. Por quê? Porque elas têm um tipo de hiperlipidemia que a gente chama de hipercolesterolemia familiar. Nesses tipos homozigóticos, eles têm LDL, colesterol, em torno de mil e desenvolvem doença já na primeira infância. Graças a Deus, a ocorrência disso é de um em cada um milhão de indivíduos. Já na forma heterozigótica, que o nível de colesterol é em torno de 400, 500, ocorre doença coronária em torno dos 30, 40 anos de idade e a frequência é 1 para cada 500 indivíduos. O colesterol também é encontrado nas placas ateroscleróticas. Então, quando vocês estudam um indivíduo que teve um infarto, se avaliar a placa aterosclerótica, tem colesterol. Indivíduos que apresentam níveis baixos de colesterol e de LDL não desenvolvem doença aterosclerótica. Então, você pega aqueles indivíduos que têm LDL muito baixo, muito dificilmente eles vão ter aterosclerose. Inclusive, para você ter aterosclerose, você tem que ter oxidação de LDL e essa LDL ser captada por macrófago para formar a célula espumosa. E quanto maior o colesterol e o LDL, maior é a lesão aterosclerótica, tanto na necrópsia quanto também na sinicoronariografia. Então, isso é um dado muito importante. O colesterol é muito importante. Então, aqui é um outro estudo epidemiológico realizado em vários países e que mostrou a prevalência de doença cardiovascular, morte por 100 mil indivíduos, relacionando colesterol com os vários países. A Finlândia era, até o final dos anos 90, eles eram os campeões mundiais de doença aterosclerótica. Eles dominavam a mortalidade mundial. Por quê? Porque normalmente a gente come, por exemplo, um pão com manteiga no café da manhã. Eles comiam manteiga com pão. Era justamente o contrário. Então, eles tinham um nível de colesterol muito alto. Houve um grande programa de prevenção e eles reduziram muito a ingestão de gordura saturada, que é a manteiga. E com isso, eles conseguiram reduzir muito os níveis de colesterol e a mortalidade dessa população. Então, se vocês introduzirem modificação de estilo de vida, modificação alimentar, vai trazer benefício para a população. Então, além do colesterol, outros fatores de risco são importantes. Então, por exemplo, aqui vocês observam os níveis de colesterol para mulheres sem fatores de risco. Então, à medida que o colesterol aumenta, aumenta o risco cardiovascular. Aqui também, homens sem fatores de risco. Mas quando você agrega, por exemplo, hipertensão arterial sistólica, uma pressão de 160, você vai ter um aumento ainda maior do risco cardiovascular. Isso tanto em homens quanto em mulheres. Aqui, pessoas que fumam e têm hipertensão arterial sistólica. Então, quando você agrega fatores de risco, isso traz uma piora muito grande na perspectiva do paciente. Tem cinco minutos. Em relação ao HDL e colesterol, vocês sabem que existe uma relação inversa entre HDL e colesterol e doença aterosclerótica. Então, quanto menor o HDL, maior vai ser o risco cardiovascular. Então, aqui vocês observam populações com HDL baixo, 35, alto risco cardiovascular. E a população com HDL mais alto, eles têm um risco muito menor. Não é importante só o HDL. Então, vocês observam, por exemplo, indivíduos que têm LDL baixo, está vendo aqui, o LDL menor que 135, eles têm um baixo risco de ter uma doença cardiovascular, comparado com 195. Mas o indivíduo que tem LDL baixo e HDL baixo, o risco já aumenta. Então, não é importante só ter LDL baixo. É importante também ter o HDL mais alto possível. Isso reduz a chance de risco cardiovascular. Então, aqui está a importância do HDL e colesterol na prevenção da doença cardiovascular. Então, o que acontece? O HDL, ele tem a função de remover o colesterol do tecido periférico. Então, ele pega o colesterol que tem nos macrófagos, nas células ateroscleróticas ou no tecido periférico e vai levar para o fígado. Aí, eles vão ser metabolizados e excretados pela bilha. Ou seja, ele varre o colesterol, ele tira todo o colesterol depositado e vai levar para a excreção biliar. Além disso, a gente sabe que ela tem uma ação anti-inflamatória, antioxidante, antitrombótica e também melhora a... Ele aumenta a produção de óxido nítrico, melhorando com isso a função endotelial. Já o triglicérides, a avaliação é muito mais complicada pela variabilidade dele. Então, se você, por exemplo, comer um pouco de doce naquela semana que você vai colher sangue, muitas vezes o triglicérides pode subir muito. Então, a variabilidade que tem normalmente é muito grande. É diferente do colesterol, que tem uma variabilidade muito pequena e não tem relação com jejum. Então, a variabilidade é muito grande. Interdependência de variáveis também. Então, tem várias situações que podem alterar o resultado. HDL baixo, diabetes e obesidade frequentemente estão associados com isso. E 3 a 4% do material lipídico é formado por triglicérides. Então, o triglicérides por si só é um fator de risco para a doença aterosclerótica. Então, a gente sabe que quilomicron remanescente, que é uma lipoproteína que transporta triglicérides exógeno, que vem da alimentação, como também o VLDL e o IDL, que transportam triglicérides de origem endógena produzido no fígado, eles fazem parte da célula espumosa. Então, nós temos que tratar também os pacientes com hipertriglicerdemia. Então, o triglicérides alto tem uma ação direta na formação de célula espumosa. Quanto maior, maior é o risco. Como também, ela forma aquelas LDLs pequenas e densas, que são mais aterogênicas. Então, mesmo em indivíduos que têm LDL normal, mas que têm hipertriglicerdemia, essa LDL muitas vezes é uma LDL altamente aterogênica. Por quê? Porque é uma LDL pequena e densa. Como é que dá para a gente saber? Pela apoproteína B. Então, muitas vezes, se vocês pedirem, o indivíduo tem um LDL normal e uma apoproteína B aumentada, ela vai ter LDL pequena e densa. Mais dois minutos só. Além disso, ela aumenta a agregação plaquetária e aumenta a viscosidade do sangue. Então, aqui está a LDL pequena e densa. Elas são diferentes da LDL grande e normal. Então, elas muitas vezes atravessam a barreira endotelial e são captadas por macrófagos formando células espumosas. Além disso, a hipertriglicerdemia aumenta a atividade plaquetária e a gente sabe que a atividade plaquetária aumentada aumenta a aterosclerose. Aqui vocês observam rapidamente que quanto maior o triglicérides, tanto no homem quanto na mulher, aumenta o risco cardiovascular. E o que eu acho que é o mais importante de tudo é que os estudos de prevenção primária e secundária mostram que se você reduziu o colesterol, tanto na prevenção primária quanto na prevenção secundária, com o uso de estatinas, você vai reduzir o evento cardiovascular. Para vocês terem uma ideia, uma meta-análise, tem mais três slides só, Uma meta-análise mostrou que a cada um milimol, ou seja, a cada 40 miligramas que vocês reduzirem o LDL e colesterol, tanto na prevenção primária quanto na prevenção secundária, vocês vão reduzir os eventos cardiovasculares em 22%. Então, se vocês reduzirem dois, três minimol, que equivale a 80 ou 120 miligramas por decilitro, vocês conseguem reduzir em até 50% os eventos cardiovasculares. E um dado que eu acho que vale a pena comentar só, que o benefício ocorre em qualquer nível de LDL e colesterol. Então, mesmo naqueles indivíduos que têm o LDL baixo, abaixo de 78 miligramas por decilitro, o benefício existe. Então, nós temos que ser agressivos, cada vez mais agressivos na redução do LDL e colesterol. E eu acredito que o nível ideal de LDL é o colesterol, aquele que a gente nasce, em torno de 70 miligramas por decilitro de LDL, que equivale a um colesterol de 110, 120. Muito obrigado. Desculpa passar o tempo. Quero agradecer ao convite pela comissão organizadora. É um prazer muito grande estar aqui, encontrar os velhos amigos, e estar na mesa com o meu grande amigo, o irmão Passarelli, o André, do Dante Pazanese. As nossas escolas são pertinhos, a Escola Política de Medicina é o Dante Pazanese, e a gente costuma tomar cerveja na divisa entre as duas escolas. Muito obrigado pelo convite. Eu vou falar sobre o tratamento da hipertensão arterial e o impacto que tem esse tratamento em termos de redução de morbe, mortalidade cardiovascular. Isso já foi verificado a partir de 1971, quando se começou a tratar a hipertensão arterial. E se verificou, o que os senhores podem observar nesse slide, que o tratamento da hipertensão arterial reduz sensivelmente doença arterial coronária e acidente vascular cerebral. E quando se verificou nessa curva de diminuição de morbe, mortalidade cardiovascular, se verificou que a redução de acidente vascular cerebral é bastante expressiva, muito mais expressiva que a redução de doença arterial coronária. Por isso que nós consideramos como principal fator de risco para o acidente vascular cerebral a hipertensão arterial. Mas isso são dados epidemiológicos, evidências de analisar essas curvas, essas prevalências através dos anos. Entretanto, recentemente, houve uma meta-análise do professor Lau, onde ele avaliou o impacto do tratamento da hipertensão arterial na redução da morbe e mortalidade em quase um milhão de pacientes. E nessa avaliação, dessa meta-análise, se verificou que a redução da pressão arterial, quanto mais se reduzia a pressão arterial, tanto para a pressão arterial sistólica, quanto para a pressão arterial diastólica, havia uma redução expressiva de doença arterial coronária e de acidente vascular cerebral. Isso eles podem observar aqui, a redução realmente é mais expressiva, mais sensível, mais efetiva para o acidente vascular cerebral. Então, para a gente reduzir AVC, sequela de AVC, é reduzir a pressão arterial de uma maneira bastante intensiva. Mas quando que nós tivemos a ideia de tratar a pressão arterial? Pelo seguinte, a gente sabia, já sabe há muito tempo, que o indivíduo hipertenso morre mais cedo. Mas tratar a hipertensão arterial vale a pena? Vale a pena. Mas a gente só descobriu isso daí em 1964. Mas em 1950, no primeiro congresso mundial de cardiologia, que foi nessa cidade maravilhosa, que o doutor Passarelli gosta muito de ir para assistir o show do Moulin Rouge e do Cancã, lá em Paris, foi nesse congresso que primeiramente se aventou a necessidade iminente de se tratar a pressão arterial elevada. Mas naquela época, nós tínhamos muito pouca coisa. Era um regime pobre em sal, tinha os tilcianatos, tinha hidergine, vitamina A, vitamina K, e já se falava naquela época da simpatectomia tóraco-abdominal. Era a única coisa efetiva que existia na época, onde havia uma mortalidade muito grande desses pacientes que eram submetidos a essa tóraco-abdominal. E hoje em dia, nós voltamos um pouquinho no tempo e nós estamos fazendo a denervação renal, isto é, lesão dos nervos simpáticos nas artérias renais para reduzir o nível pressórico. Mas vejam só que coisa interessante. Somente em 1977, coisa recente, que se aventou, que saíram os primeiros documentos para se tratar a hipertensão arterial. E nesse primeiro documento, o primeiro joint de 1977, se indicava a tratar a hipertensão arterial só considerando a pressão arterial diastólica, isto é, quem tinha pressão arterial diastólica de 105. Na época, isso é até recente, a gente já estava na faculdade de medicina, eu e o Passarelli, nessa época, e o André também, né André, você é mais louvo que a gente. A gente já, eu estava no segundo ano de medicina, terceiro ano de medicina, não, não, estava, é. E o que que acontecia? A gente só considerava a pressão arterial diastólica. A gente achava que a sistólica era uma coisa necessária para chegar o sangue aos órgãos-alvo. E somente em 1984, o ano que nasceu meu filho, é que nós consideramos tratar a pressão arterial sistólica. E houve uma mudança muito grande nesse tempo, em termos de metas, em termos de tratamento da pressão arterial. Então, como os senhores podem observar, a filosofia de tratar a hipertensão arterial é relativamente recente. Muito nova essa filosofia. E hoje nós temos conceitos bastante atuais em termos de hipertensão arterial como fator de risco e da importância do tratamento desses indivíduos. O doutor Passarelli já falou que a hipertensão arterial é extremamente mal controlada no mundo. No Brasil, nós, na melhor das expectativas, nós temos 19% de indivíduos controlados. Eu não acredito nesse número de maneira alguma. O número que eu acho é em torno de 7 a 8% de controle da pressão arterial no Brasil. Portugal estava com esses valores em torno de 11% até algum tempo atrás. O doutor Passarelli estava no Congresso Lusitano de hipertensão arterial recentemente. E lá eles apresentaram os novos dados. Portugal está com mais de 40%, não é isso, Passarelli? Mais de 40% da hipertensão controlada. Com medida simples, reduzir o sal do pãozinho, conscientizar a população que a hipertensão arterial é um importante fator de risco. E como nós vamos tratar a hipertensão arterial? Qual o esquema terapêutico? Qual a estratégia que nós devemos usar para reduzir a pressão desses indivíduos? Evidentemente que é importante a gente reduzir mudança de estilo de vida. O indivíduo tem que comer menos sal, reduzir o álcool, emagrecer, parar os outros fatores de risco, como o tabagismo, tratar a dislipidemia e reduzir bastante o estresse. E com essas modificações de estilo de vida, nós temos trabalhos muito bem desenhados do ponto de vista metodológico, mostrando que a redução do peso, uma dieta adequada, que nós chamamos de dieta dash, isto é, com pouca gordura, mais legumes, vegetais, existe, ocorre uma redução significante e expressiva da pressão arterial. Reduzir 5 milímetros de mercúrio, nós reduzimos a morbid mortalidade por acidente vascular cerebral, por doença arterial coronária, de uma forma bastante expressiva. E qual é a indicação, depois de mudança de estilo de vida, o que nós indicamos do ponto de vista de esquema terapêutico, de fármaco terapêutico? Para normatizar, existem diversas diretrizes no mundo, cada país tem a sua, os seus consensos de tratamento de hipertensão arterial, indicando os fármacos mais adequados para aquele e para este paciente. Até algum tempo atrás, nós tínhamos beta-bloqueadores, diuréticos, começaram a surgir os antagonistas do canais de cálcio, os inibidores do sistema renino-angiotensina-aldosterona, os bloqueadores do receptor AT1, de tal forma que começaram a surgir diversos fármacos antipertensivos, bastante eficazes, fármacos bastante tolerados, com poucas reações adversas. De tal forma que, hoje em dia, nós temos até dificuldade de saber qual fármaco inicial que nós devemos utilizar no nosso paciente. E o que diz a nossa diretriz brasileira, que eu acredito que é aquela que nós devemos seguir, apesar de existir alguns conflitos do ponto de vista, até filosóficos, em termos de qual medicamento é o medicamento primeiro para o tratamento da hipertensão arterial? A nossa diretriz diz que o indivíduo em estágio 1, com risco cardiovascular baixo ou moderado, nós devemos começar com uma monoterapia. E que remédio nós podemos utilizar para o tratamento da hipertensão arterial, essa monoterapia? Qualquer fármaco, qualquer grupo de fármacos, desde que ele não seja um vasolatador direto, tipo minoxidil, hidralazina. Então, nós podemos usar diurético, beta-bloqueador, bloqueador de canal de cálcio, E, cobrar, sem problema nenhum. Se esse indivíduo for estágio 2, isto é, pressão arterial sistólica acima de 160 ou diastólica acima de 100, ou ele tiver um risco cardiovascular alto ou muito alto, a nossa diretriz indica combinação de dois fármacos antipertensivos de classes diferentes. Essa é a nossa conduta. Se não respondeu, aí associa mais um outro fármaco. Então, a nossa diretriz recomenda esses aspectos. Entretanto, essa orientação, esse desenho, esse fluxograma não é constante em todas as diretrizes. Uma diretriz que destoa bastante da nossa diretriz, que, na realidade, a nossa diretriz é uma cópia bastante fiel da diretriz europeia. A diretriz britânica já divide os indivíduos em afrodescendentes e indivíduos acima de 55 anos. E, nessa diretriz, a recomendação é que, indivíduos abaixo de 55 anos, a gente deve iniciar com o IEC ou com o BRA. Agora, se o indivíduo tiver mais de 55 anos ou ser afrodescendente, a gente deve iniciar com o antagonista do canal de cálcio. Caso, nesse primeiro passo inicial, não resolva os níveis pressóricos, não atinja a meta, a gente deve associar ao IEC ou ao BRA, o antagonista do canal de cálcio. Esse seria o segundo passo. E, depois, no terceiro passo, associar um diurético. Então, nessa diretriz britânica, o diurético vem no terceiro lugar, como o fármaco indicado no tratamento da hipertensão arterial. Essa combinação é tão boa, tão excelente, IEC ou BRA, em termos de redução pressórica, que nós consideramos o indivíduo, chamo ele de hipertenso resistente, quando ele está tomando esses três fármacos e a pressão arterial não atingiu a meta. Ou ele está com quatro fármacos ou mais e não atingiu a meta. Em homenagem ao nosso amigo Oswaldo Passarelli, nós chamamos isso, trio de ouro do professor Oswaldo Passarelli, o IEC ou BRA, mais o antagonista de canal de cálcio, mais o diurético. Conhecido o nosso meio anti-hipertensivo, o nosso meio dos hipertensólogos, como trio de ouro do Passarelli. Qual é a meta pressórica? Quanto de pressão nós temos que atingir para trazer o melhor benefício para esse paciente? Na última diretriz brasileira, nós recomendávamos baixar a pressão quanto mais nós pudéssemos, quanto mais baixar melhor. Isto não é uma verdade muito grande. Na realidade, nós precisamos tomar muito cuidado. Como nós vimos, a maioria dos nossos pacientes tratados não estão com a pressão abaixo de 140 por 90. E se nós já chegarmos a esse nível de 140 por 90, já é uma vitória muito grande. Muito grande. Nós já atingimos o nosso objetivo em quase 90%. Entretanto, se o indivíduo for um indivíduo de risco cardiovascular alto, muito alto, ou ele tiver mais de três fatores de risco, for diabético, síndrome metabólica, ou já tiver algum tipo de lesão de órgão-alvo, o ideal é nós chegarmos a 130 por 80. Não existe o sinal de menor. É em torno de 130 por 80. Por que isso daí? Nós verificamos que, em alguns indivíduos, quando nós baixávamos abaixo de 120 por 80, havia uma curva que nós chamamos de ENJ. Reduzia a mortalidade, tinha um platosinho, e depois, quanto mais reduzíamos, começava a subir a mortalidade. E eles morriam de quê? De doença arterial coronária. Evidentemente, com paciente diabético, paciente que já tem algum tipo de lesão de órgão-alvo, principalmente doença arterial coronária, e a coronária se enche na diástole, quando nós reduzimos essa pressão a um determinado valor, a pressão arterial diastólica, esse indivíduo, se ele tiver uma lesão de coronária, ele pode ter problemas e ter um pouco de aumento de mortalidade. Então, a nossa recomendação é 130 por 80 para todo mundo que for de alto risco cardiovascular. Essa é a nossa meta pressórica nesse sentido. A gente sabe que a monoterapia controla um terço dos pacientes hipertensos. A maioria dos nossos pacientes, eles precisam de mais de dois fármacos antipertensivos para controlar a pressão arterial. Entretanto, nós precisamos fazer combinações que sejam sinérgicas. Não adianta eu combinar um diurético com outro diurético. Em algumas situações, sim. Não adianta eu combinar dois beta-bloqueadores. Dobrar a dose de um fármaco, eu não dobro o efeito desse fármaco, aumento um pouquinho, discretamente, o efeito desse fármaco. A hipertensão arterial é uma doença multi-arterial. Então, eu bloqueando um mecanismo, eu reduzo um pouco. Mas, se eu aumentar essa dose, provavelmente esse mecanismo que está dando origem à hipertensão arterial não vai ser totalmente bloqueado. Eu preciso bloquear um outro mecanismo. Então, a filosofia da combinação de fármacos é mexer nesse mecanismo multifatorial que é a gênese da hipertensão arterial. Então, nós temos algumas combinações que são mais favoráveis, mais efetivas. Combinações que, às vezes, uma anula o efeito adverso da outra. Um exemplo disso, bem típico, é o bloqueador de canal de cálcio, que dá edema de membros inferiores. A associação com um fármaco bloqueador do sistema renino-angiotensina diminui esse edema de membros inferiores. Então, a filosofia da combinação são fármacos de mecanismos diferentes. E, em vista de diversos trabalhos na literatura, avaliando a eficácia dessas combinações, saiu um artigo muito bem feito e a nossa sociedade de hipertensão está elaborando agora um documento a respeito disso, mostrando quais são as combinações preferidas no sentido de mais eficácia, menos efeitos adversos e redução de morbe e mortalidade, inclusive. Porque não basta só baixar a pressão, nós temos que ter redução de morbe e mortalidade. Isso, na nossa cabeça, nós temos que entender isso. Baixar a pressão só não reduz a morbe e mortalidade. Um exemplo disso é o minoxidil e hidralazina. Eu posso baixar a pressão com o minoxidil e hidralazina de uma forma bastante intensa, mas não vou reduzir a morbe e mortalidade. Entretanto, reduzir a pressão com o beta bloqueador, eu reduzo a mortalidade, mas não de uma forma expressiva. Como eu reduzo a morbe e mortalidade com IECA, com BRA, ou até com o antagonista do canal de cálcio. Inclusive, na meta-análise do LAL, o antagonista do canal de cálcio foi o fármaco que, além de reduzir a pressão arterial, reduzindo a morbe e mortalidade por isso, teve um efeito a mais em termos de reduzir acidente vascular cerebral. De tal forma, baseado nesse trabalho que surgiu do professor Gradman, as combinações preferidas são IECA ou BRA, mais antagonista do canal de cálcio, IECA ou BRA, mais diurético. Associação, o duplo bloqueio do sistema renina-jotensina com IECA e com BRA, não se mostrou efetivo. Os poucos trabalhos que existem em termos de proteção renal, são trabalhos com alguns viés metodológicos, de tal forma que, hoje em dia, está abandonado praticamente o duplo bloqueio com IECA e com BRA do sistema renina-jotensina. Mas qual é o grande problema na hipertensão arterial? Nós temos fármacos efetivos, bem tolerados, com poucos efeitos adversos, baratos, a maioria, alguns deles, são fornecidos pelo governo, infelizmente, alguns falsificados que andam por aí. Entretanto, entretanto, o nosso controle de pressão arterial é extremamente baixo. Não só na nossa população geral, como nos nossos ambulatórios. No meu ambulatório, lá na Escola Paulista de Medicina, onde nós atendemos o doente, que é praticamente particular, conversamos com eles, tem nutricionista, tem fisioterapeuta, nós damos aulas de educação continuada para esses pacientes, nós não conseguimos superar a meta de controle de 27%. A adesão continua sendo extremamente baixa, sofisticado como é a Escola Paulista de Medicina. Eu não sei como está no Dante, mas no nosso setor de hipertensão, onde eu tenho seis médicos que atendem os doentes, conversam, fazem sessões de aula, a nossa assistente social conversa com os pacientes, e infelizmente nós não chegamos a 30% de controle de pressão arterial. Isso é uma verdade no mundo inteiro. E um grande problema de verdade mesmo é a adesão do paciente. Por que a adesão é baixa? Nós estamos tratando uma doença absolutamente assintomática. Quem é hipertenso não sente nada, não tem dor de cabeça, não tem epistache, não tem escotoma, é uma doença absolutamente assintomática. Só vai dar sintomas quando lesar órgãos-alvo, tem infarto, AVC, etc. Mas o hipertenso, absolutamente assintomática. Aí ele vai tomar o remédio, que é uma chatice todo dia tomar o remédio. Ele toma um mês, dois meses, depois esquece. Os senhores podem observar aqui, nesse slide, no início 100% está tomando, um ano depois 60% e cinco anos depois só 40% não tomando. Isso de centros maravilhosos, centros muito bem estruturados em tratamento da hipertensão arterial. Eu tenho mais algum minuto? Um minutinho? E o doutor Passarelli vai falar a respeito disso, da adesão, como o Departamento de Hipertensão Arterial da Sociedade Brasileira de Cardiologia está se preocupando com isso. Para instruir o povo, nós precisamos conscientizar o nosso povo que a hipertensão arterial é uma doença que mata, uma doença extremamente prevalente que mata. E para finalizar, como eu tenho mais dois minutos, três minutos, dizer alguma coisa de novo que nós estamos fazendo na hipertensão arterial. Uma das coisas é diminuir o estresse simpático do indivíduo, que é uma coisa que está muito em voga. Nós vamos começar a fazer no Brasil, já estamos fazendo em alguns centros. Nós sabemos que a atividade simpática é um dos mecanismos que levam o indivíduo à hipertensão. Aumenta a vasoconstrição, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a contratilidade e reduz a taxa de filtração glomerular. Com isso, é um estímulo para a formação de renina, renina, engiotensina, aldosterona, retenção de água e sódio, o indivíduo fica hipertenso. Desta forma, eu falei para os senhores no começo, lá naquele congresso maravilhoso de 1950, que a gente ainda não era nascido, em Paris, onde existia a lesão do simpático pela hispanectomia. Tirava as vísceras, denervava, passava a mão no abdômen e botava tudo de novo lá. Começou a surgir isso daí, o primeiro trabalho em 1951, mostrando isso daí e mostrando o primeiro trabalho bem feito metodologicamente, metodologicamente, redução da pressão arterial. Em 1953, surgiu o primeiro trabalho mostrando, num estudo controlado, essa esplanectomia simpática, que reduzia a pressão sensivelmente. Entretanto, imagina a cirurgia naquela época, 60 anos atrás, era uma tragédia, morria um monte de pessoas, mas reduzia a pressão. Os que sobreviviam à cirurgia, reduzia a pressão arterial. E, recentemente, a coisa de uns 5, 6 anos, se teve a ideia, como o rim participa, de uma forma extremamente sensível, nesse mecanismo hipertensivo, levar um catéter de radiofrequência, dar choque e matar todos aqueles nervos simpáticos na artéria renal, para não chegar aos estímulos simpáticos. Isso é feito, tem um catéter chamado Simplicity, e esse catéter vai lá na artéria renal direita, renal esquerda, dá uns choquinhos, tira o catéter, e o que acontece com isso? Há uma lesão da inervação simpática renal, e no primeiro estudo, nós já verificamos que existe uma redução da pressão arterial sistólica e diastólica bastante expressiva, com poucas complicações no primeiro estudo, que não se repetiu no segundo estudo. O segundo estudo também já foi um estudo controlado, só que esse estudo não era cego. E agora, um novo estudo está correndo, um estudo com mais de 500 pacientes em 60 assentos, que vai ser um estudo cego, randomizado, e o que vai acontecer? Vai passar o catéter lá, na artéria renal, direita, esquerda, não vai dar choque nenhum, vai tirar, e o indivíduo vai saber se, só o indivíduo que vai acompanhar o paciente, que vai saber. Então, nós vamos ver se a denervação renal funciona. Hoje em dia, a gente sabe que realmente reduz renina e reduz reabsorção de sódio e água de uma maneira expressiva. Então, nós estamos caminhando para o futuro em termos do tratamento da hipertensão arterial. Obrigado. Muito bem. O doutor André teve a oportunidade de comentar que na Finlândia ela era líder e que, através de um programa intenso, houve uma redução expressiva da doença coronária. Dessa maneira, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, através do seu departamento de hipertensão, entendeu que seria necessário uma campanha ao nível nacional para que nós pudéssemos mudar esses números. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela foi fundada no ano de 43, ela tem como objetivo principal fomentar a educação continuada, tem também um compromisso social, ela tem hoje 13 mil sócios, se estima que haja mais 13 mil cardiologistas no Brasil que não são sócios, ao redor do Brasil tem 26 mil cardiologistas, ela está presente em 25 sociedades estaduais, tem 13 departamentos científicos e um deles é o departamento de hipertensão. O departamento de hipertensão, ele tem uma série de funções e uma delas, além da capacitação dos profissionais que se interessam para a área de hipertensão, também é informar ao público e procurar desenvolver campanhas de conscientização para diminuir o risco cardiovascular da hipertensão. E por que isso? Foi mostrado exaustivamente aqui o risco cardiovascular e que esse risco aumenta a partir de 115 para 75 e que ser hipertensão significa ter uma sobrevida menor e anos de vida são retirados dessa população conforme ela avança no chamado contínuo cardiovascular. A realidade no Brasil é muito ruim. A taxa de controle da pressão é muito baixa. Existe uma porcentagem de pacientes hipertensos que sequer sabem que são hipertensos e eles seguem a história natural da hipertensão da mesma maneira daquelas que eu mostrei, que o doutor Pereira mostrou em 1955. Ou seja, existe ainda no Brasil hipertensos que nascem, evoluem e morrem sem ter tomado um único comprimido, seguindo a história natural. Isso é uma verdadeira vergonha para o país. Se estima que hoje no Brasil nós temos ao redor de 300 mil mortes por ano de doença cardiovascular. Uma morte a cada dois minutos. Dentro disso, foi idealizada uma campanha que chama-se Eu Sou 12 por 8. Para que nós fizéssemos essa campanha, nós, da diretoria do departamento de pretensão, contratamos uma empresa de marketing que nos mostrou um projeto de uma campanha que não fosse pontual, que fosse uma campanha permanente e contínua durante todos os anos e que uma diretoria após a outra mantivesse esta campanha. O ponto de partida, então, foi a necessidade de alerta e sensibilização da população, criando-se uma campanha que fosse, e tivesse uma estratégia de forte apelo popular, utilizando todos os meios disponíveis para a difusão dessa informação. Dentro disso, esta campanha de Marte bolou a história dos embaixadores. Nós temos que envolver embaixadores que comprassem essa ideia e, de uma maneira gratuita, passassem a divulgar o conhecimento. E aí vieram os primeiros embaixadores, atores e, como vocês viram, o Ronaldo Fenômeno foi um dos primeiros embaixadores. Só não poderia entrar nessa campanha políticos, por um motivo óbvio de baixa credibilidade dos meios junto à população. A partir daí, começaram a vir outros embaixadores. Para aqueles que assistem a novela, nós estamos vendo aqui na última semana de Salve Jorge, a Rosângela na novela, estamos vendo aí, você vê que eu também assisto a novela, não tem que sair certo. Mas nós temos aqui a Natália do Vale, o Caio Carlos, e esse, o Vitor Belfort, como vocês vão ver, gravou vários vídeos para nós e foi um dos que mais vestiu a camisa da campanha. Com os primeiros embaixadores, outros vieram e começaram a vir, como o Neymar Togrosso, o Lucas Mendes e o Ricardo Amorim e começaram a se ampliar esses embaixadores que, de uma maneira gratuita, vestiram a camisa de conscientização da população brasileira. Uma coisa curiosa, cada um desses embaixadores, ele tem um padrinho. E, como vocês estão vendo, esse aqui é um cardiologista que é de Salvador, a cada, aquele, ele trouxe o Neymar Togrosso, a cada padrinho desse, que é sempre um médico, aqui, de novo, o mesmo cardiologista de Salvador, ele sempre gerava, né, uma notícia, um comentário, uma explicação sobre a doença, gerava uma matéria, né, à medida que os embaixadores foram vindo. E isso foi gerando, né, de uma maneira intensa, publicações e repercussão intensa na mídia. Aí, o impossível aconteceu. Uma parceria com o governo, e uma sensibilização do governo, que montou um manual, né, com o selo da campanha, né, Eu Sou 12 por 8, e isso foi distribuído, junto com o Ministério da Saúde, após reuniões com ele, né, e sensibilizado, e eles também entraram na campanha, a parceria do governo foi muito importante, distribuindo isso em toda a rede do SUS, ao nível nacional. A partir daí, o próximo passo foi entrar nos sites e redes sociais, começaram a surgir os primeiros seguidores, foram se ampliando esses seguidores, né, se bolou uma estratégia que a campanha, ela duraria o ano todo, sempre com o selo da campanha, e atingindo um pico, né, no dia de combate nacional da hipotensão, que é o dia 26 de abril. Então, no dia 26 de abril, sempre há ações que ocorreriam em todo o território nacional, e vocês vejam que são distribuídos gratuitamente o material, mas, à medida que é distribuída essa camiseta, as pessoas passam a utilizá-la depois, e passam a ser embaixadores também da campanha, e as pessoas acabam perguntando, o que é isso, né, eu sou 12 por 8, e nós temos, então, envolvendo até o povo como embaixadores. A partir do ano de 2011, né, foi também criada uma frase de impacto, que seria utilizada, lançada na campanha, do dia 26 de abril, no dia da hipertensão, e utilizada durante todo o ano. A de 2011, quem tem bom coração, combate a hipertensão, e toda a conscientização através do seu site, o slogan de 2012, eu quero viver mais, a partir daí, foi se avançando a campanha, uma grande difusão ao nível de todas as mídias, né, vocês vejam que também foram colocados outdoors em várias cidades, algumas companhias de ônibus também se sensibilizaram e começaram a divulgar e trafegar durante as cidades com os outdoors da campanha, e foi se ampliando com os mesmos embaixadores e divulgando em todas as mídias possíveis. O próximo passo, como o Brasil é o país do futebol, sensibilizar diferentes times de futebol, e alguns vestiram a campanha, como, por exemplo, no Rio Grande do Sul, o Internacional, no estado de São Paulo, o Corinthians, em Minas Gerais, o Cruzeiro, e no estado do Rio de Janeiro, o Botafogo. Os jogadores entravam em campo com as faixas, né, e isso milhões de pessoas viam as faixas, e os comentaristas, já orientados e conscientes do que representava a campanha, também eram vozes que divulgavam a campanha e a conscientização Eu Sou 12 por 8. Reduzir o consumo de sal, controlar o peso, se exercitar e consultar regularmente o médico podem tirar você de uma triste estatística brasileira. A hipertensão é a principal causa de derrames e doenças do coração, que matam duas vezes mais que o câncer, três vezes mais que acidentes e seis vezes mais que infecções, incluindo a AIDS. Quem tem bom coração, combate a hipertensão. Acesse Eu Sou 12 por 8 e aprenda a viver mais. E essas campanhas foram divulgadas e foi aumentando aumentando no Twitter, foi bem estimulado e novos embaixadores foram entrando, aqui o âncora do CQC, o Marcelo Taz também entrou na campanha, é um dos novos embaixadores da campanha e à medida que eles vão entrando, eles mesmos vão trazendo novos embaixadores. Essa empresa de mídia, ela vai monitorizando a repercussão ao nível do Facebook. Vocês veem que em termos de amigos e fãs, já chegou-se a mais de 5 milhões, semanalmente, ver pessoas falando, o alcance semanal, 4.700 pessoas, quantos curtem, gráficos que vão vão tendo tudo em relação, aqui são números com o Facebook. Outra estratégia foi uma proposta de utilizar o selo da campanha na fonte em relação ao Facebook. Então, a pessoa coloca o selo da campanha e vai divulgando e explicando e são embaixadores que vão divulgando isso para os seus amigos. Todo esse material e tudo isso teve uma grande repercussão. Isso saiu inúmeras vezes com milhões de pessoas vendo na Rede Globo e no YouTube também. No ano de 2012, o modo da campanha é Eu Não Quero Morrer Cedo e nós gravamos quatro vídeos com o Victor Belfort em situações cômicas de três situações diferentes. Uma em relação ao exercício físico, o segundo em relação ao sal e o terceiro em relação a conhecimento dos malefícios da hipertensão arterial. Segundo vídeo em relação ao sal Agora vamos falar em saúde. Um em cada quatro brasileiros sofre de pressão alta. Você Lembre-se todo mundo deve emitir a pressão a pegar o reciclamento com o sucio médico. E por fim, um quarto vídeo onde que ele esses vídeos foram passados mais de 15 mil vezes em quatro dias e foram atingidos por uma população que mais mata no país. Quer se preparar para combatê-la? A hipertensão mata em ataque em silêncio. Use sua voz. Acesse eu sou 12x8.com.br e saiba como alertar o Brasil sobre os perigos da hipertensão. Escolha viver mais. Seja 12x8. Um dos avanços que houve em relação a essa campanha foi em relação a novos rumos novos projetos já que é uma campanha constante e sempre com novas estratégias é a criação do projeto Empresa de Bom Coração que seria um troféu que vai com o selo Eu Sou 12x8 com o selo da Sociedade Brasileira de Cardiologia e o selo do Departamento de Hipertensão para as empresas que tem programas de controle da hipertensão arterial e demais fatores de risco e que mostram uma eficácia nesses números e projetos que realmente diminuam esses fatores de risco. Dessa maneira a campanha e a mudança só é possível a partir do esforço e da união daqueles que acreditam que esses números terríveis eles podem ser mudados com a união de todos nós a união do trabalho de várias pessoas e de instituições e a mensagem da campanha Eu Sou 12x8 por esses embaixadores e também por toda a comunidade à medida que elas vão se conscientizando vai lenta e progressivamente chegando e massificando aos poucos a casa de cada brasileiro. use sua voz seja 12x8 e passe essa mensagem adiante Então era isso que eu tinha que comentar com vocês e mostrar aí a campanha que eu sou eu sou 12% essa campanha ela tem um custo ao redor de 500 a 600 mil reais por ano no começo o departamento de hipertensão bancou foi atrás de patrocinadores outros patrocinadores vieram e hoje ela é totalmente custeada pela indústria farmacêutica eles tem interesse porque vão localizar esses pacientes que nem sabem que são hipertensos e que não tem a meta pressórica dirigida muito obrigado pela atenção Bom, boa tarde a todos agradeço o convite da organização do evento professor Pará mais especificamente eu vou tentar passar rapidamente acho que eu tenho 20 minutos o tempo uma abordagem do trabalho do Ministério Público no setor e também passando um pouquinho pela saúde do trabalhador que acho que é o tema e importante para a gente que está aqui hoje falar da saúde do trabalhador ligar esse tema para o meio jurídico o que tem de importância a saúde do trabalhador para nós principalmente do Ministério Público do Trabalho que é quem é o responsável pela saúde do trabalhador a saúde do trabalhador para nós da área jurídica ela é um dos direitos sociais e a gente considera o mais importante porque a gente entende que sem esse direito social nenhum outro é realizado sem saúde a gente não consegue ter a nossa diversão a gente não consegue estudar a gente não consegue trabalhar então para nós a gente sempre parte da saúde no caso do trabalhador como o mais importante direito social porque sem ele nenhum dos outros vai conseguir ser efetivado no setor da cana eu vou passar alguns dados para que a gente entenda para nós esses dados são importantes para questões estratégicas de atuação no setor bom o Brasil tem a melhor tecnologia o maior produtor de álcool de açúcar do mundo a produção no Brasil ela abrange duas regiões basicamente o centro-sul e o norte-nordeste o que garante a produção o ano todo como o Elivelto falou aqui na nossa região a safra começava em abril e até outubro agora se estende de março até dezembro mas as outras regiões acabam compensando tendo safra ao longo de todo o ano nesse período de entre safra aqui na nossa região acontece o plantio da cana são cerca de 400 usinas no país nós temos um número decrescente porque o setor alguns anos atrás ele esperava um crescimento muito grande do etanol não só no Brasil como no mundo isso não aconteceu da forma esperada então toda a ideia de crescimento do setor não atingiu aquela expectativa de alguns anos atrás então esse número poderia ser maior dessas usinas o estado de São Paulo tem cerca de 240 sendo o maior produtor de açúcar de álcool no Brasil o maior grupo é a COSAM que está no estado de São Paulo que vem adquirindo diversas usinas os empregados na safra eles chegavam em torno de 210 mil entre 2005 e 2008 por conta da mecanização esse número diminuiu e no ano passado estima-se que nós tivemos aqui no estado 120 mil cortadores de cana desses cerca de 80 85% eram migrantes são migrantes e aqui é um primeiro aspecto muito importante do nosso trabalho do ministério público que como esses trabalhadores da cana eram migrantes eles vinham eles precisavam morar em algum lugar então uma tese defendida por nós primeiro em termos de ajustamento de conduta e depois em ações judiciais que foi bem recebida pelo judiciário e no caso dos termos de compromisso as empresas assinam facultativamente e muitas delas assinaram foi a inclusão das moradias desses cortadores de cana no conceito do meio ambiente e do trabalho para esses cortadores a gente quebrou um pouco aquela dicotomia que existia de meio ambiente meio ambiente natural e meio ambiente artificial nesses dois nessa dicotomia o meio ambiente artificial é aquele local em que o trabalhador realizava o seu trabalho o próprio nome diz artificial porém a gente tem diversas categorias que não tem o meio ambiente artificial como local que ele desenvolve o trabalho por exemplo o motoboy ele trabalha nas ruas é o piloto de avião ele trabalha no céu então como é que nós vamos enfrentar essa questão do meio ambiente para esses trabalhadores então não é possível se analisar o meio ambiente só dentro do meio ambiente quando ele não é natural ele é artificial então a gente passa a analisar o meio ambiente do trabalho tendo como foco central núcleo central a pessoa do trabalhador então tudo que envolver a pessoa do trabalhador se torna o seu meio ambiente de trabalho de forma mais específica no caso do cortador de cana a gente passou a entender que como esse trabalhador ele vem para cá e a a habitação ela se inicia a partir e em função do contrato de trabalho a habitação passou a ser também o meio ambiente de trabalho dele as empresas as usinas que contratam esses trabalhadores elas já tem a expectativa toda vez que se termina uma safra de quais trabalhadores irão retornar no ano seguinte tanto que ela já sabe aonde vai encontrá-los lá no norte nordeste no norte de minas ela já sabe quem é que vai buscá-lo esses trabalhadores enfim ela já conta com isso todo ano e para esse trabalhador poder desenvolver o trabalho dele como ele é migrante ele necessita de uma moradia e como a empresa por sua vez já conta com esse trabalhador nós passamos a defender essa tese de que a moradia integra sim o meio ambiente de trabalho veja bem eu não estou falando de alojamento para nós o alojamento é toda aquela situação que existe dentro de um local de trabalho a moradia é o local fora do âmbito do trabalho em que o trabalho está sendo desenvolvido para nós isso foi muito importante foi um primeiro aspecto da nossa atuação porque isso permitiu o desenvolvimento de algumas políticas públicas que mais para frente eu vou falar rapidamente e também de ações judiciais nesse sentido cobrando das usinas responsabilidade por manter essas moradias em condições de uso de higiene de segurança e saúde para o trabalhador bom o motivo da diminuição dos cortadores de cana é a mecanização na safra de 2012 e 2013 ela foi as máquinas foram responsáveis por colher 70 quase 73% da cana no estado de São Paulo para que vocês tenham uma ideia no auge era cerca de 33 34% que as máquinas colhiam e no início das suas operações lá no ano de 1993 meio por cento da cana era colhida por máquinas a colheita mecânica se acelerou em 2007 a partir de um protocolo feito entre o estado de São Paulo e as usinas para eliminação das queimadas no fim de 2014 em áreas planas e no fim de 2017 para áreas inclinadas bom rapidamente só falando do ministério público que acho que a maioria das pessoas que estão aqui não são da área jurídica o ministério público com a constituição se tornou uma instituição desvinculada de qualquer um dos poderes e é essencial a função jurisdicional do estado basicamente o conceito de ministério público é advogado da sociedade vou passar rapidamente nisso a gente pode atuar como fiscal da lei ou como parte como parte é a principal atividade do ministério público é nessa atuação que nós temos essas ações civis públicas que eu vou falar daqui a pouco os termos de compromisso enfim toda a atuação de desenvolvimento de políticas públicas e como órgão agente nós vamos provocar o poder judiciário em pontos em que este remanesceria inerte porque o interesse agredido não diz respeito a pessoas determinadas ou seja o ministério público em geral e no caso do trabalho na questão dos trabalhadores ele vai atuar onde tem os direitos difusos coletivos individuais homogêneos são aqueles que a gente não consegue determinar as pessoas no caso dos difusos e os outros estão ligados por uma questão básica o ministério público para atuar desse jeito ele tem coordenadorias nacionais e uma delas é a coordenadoria nacional do meio ambiente dentro de cada coordenadoria ele tem programas e o primeiro programa a ser realizado